Vou mandar que a lenda tá ótima. Naquele bico. Só não pode dar direção autorais, né? Foda-se. Eu danço muito, tá ligado. É a lenda. Eu tô fruto, mas eu tô coa. Gente, deixa eu mostrar besteira pra vocês. Seja que a gente estragou, foi o olho da Julieta. Foi seu olho que estragou, foi a jaqueta. Mas enfim, putezinho. Já tinha eu li o pezinho de cristal. Eu ia emprestar uma chuteira pro dog, mas ele calça 57. Não, mas não vem. É o botão. Caralho, os caras trouxeram até um drone, pô. É que nós, a gente é organizado, a gente traz até drone. Tá igual a Los Gones, que é bagunçado não, tá ligado? Que que tá fazendo, caralho? Na da lado, nós somos fodas. Vagabundo. O cara trouxe até bateria. Ah, o que adianta ter a bateria se não tem a... Vem as rainhas de samba. Bom, mas a rainha de samba tá aqui, ó. Vem cá, tia, ó. Eles até esquecem a mina. O finalzinho tá certinho, não fala não. Tere-tere-tere-tere-tere-tere. Sem foda, cara. Mas pra isso ela é boa. Porque ela fala que ela não entende. Mas não, a gente deixou rápido. Ela é boa, ela é ósse. Eu também. Falou aí pra Los Gones. E aí? Onde é agora? Sono, ressaca... Poucado de cachaça, né? Menos de cinco, eu nem comemoro. Menos de cinco, eu te nem comemoro. Tem banheiro pra cagar aqui. Tem banheiro pra cagar. Ticagão, sem exceção. Mas eu vou faz o L de Los Gones, caralho. Marisão, dança. Quem é você? Quem é você? Meu, gente, eu não pergunto. Quem é ele? Desde que eu tava meou. Foi eu, né? Tava viajando. Viu? Eu tava viajando pra pôr velho. Não, mas eu apaixonei o cara. Ah, eu também. Fale. Desculpa. Caralho! Ele deve ter mesmo, ó. Que eu já vi ali um pacoteiro. Mano! Teste agora, né? O vídeo que mexe no nariz e se dá ligar. Eu quero cinco gols. De quem? Ele machucou. Eu machuquei quarta-feira. Mas você vai jogar não? Eu fiz só pra fazer um peão. Só pra fazer um peão. Ah, eu vou entrar lá só de zoeira, mas jogar mesmo. Os caras chegam. Os caras tá lá, tipo, um trator e um cara aí pra me machucar num vutebol de quarta-feira. Eu não assumo esse B.O. Os caras trouxeram até torcida hoje. Você vê que nós é a mais importante, ó. Acho que o grande é um dos times mais importantes. Porque hoje tem até torcida do tambor, batuque aí. Tem torcida pra ser torcida organizada, tocando tambor pra não ser macumba. Pra macumba, entendeu? Que se for macumba aí, já. Mas se fosse lá em casa, tinha matado a fregadinha, né? Se fosse a mãe do Júnior tocando ali, nós já perdíamos. Já entrou no Júnior. Os caras trouxeram até mascote. Tô assistindo tudo pra perder. É claro. É porque é contra-los, né? É contra-los. Eles têm que chegar como? Só cachaça. Lá pra cima do lado. Depois, ó. Salva pra cima. Olha, olha. Olha lá. E aí, eles vão ter as panarinas do Faustão. A gente tem. É o Aspar. Ou seja, ele já tem uma desvantagem. É. E aí, chapa? Não vai passar aqui não. Isso não vai tomar um pau. Não vai ir embora. Ele batiu o crocton seis, mano. Vai tomar um pau. E aí? Tá preparado, ó? Vai tomar um sapatinho. Gente, eu assisti as lives. Peguei jogando o Fortnite, acredita? Não. Muito antes de entrar no sapatinho. E aí? A gente nasceu só pra isso. A gente nasceu só pra pisar, só pra samar. Nada mais. É o Bog. É o Bog. Gente, eu tô chocada. É hoje? A nossa mascótizinha é a ganchinha. Brown, ah, o gato! Oh, chama o dog! Não posso falar que é aquele cachorro lá? Pode, claro! Ele é dançarino, viu? Olha, gente! Tá, quero só ver! Cadê? Aí o dog! Amigo, eu queria fazer você calvar o dog! Que isso, dog? Deixa eu colocar esse dog aqui! Nossa, nem parece que mudou alguma coisa! Eu dei de diferença! E esse da peixe aqui, dog? Que coisa é essa? Ó, sabia que eu fiquei sabendo também, gente? Que ele mandou uns passinhos loucos, hein? É verdade, amigo? Mentira! Manda uns passinhos aí, manda você também! Bora, bora, bora! Esse é o menino que dá o cu, ó! Bicho piruleta, vira pra cima! Ô, Taimão! Vai lá! Olha o saco do meu! Meu Deus do céu! Um, eu não sei tirar! Eu não dá pra... Mas que porra é essa, hein? Trouxe seu nome, amigo! Nossa, gente, ele é muito gringo! Não, nada a ver, irmão! E vocês? O meu é o Alessandro! Como? O eu, hein! Tá bom, amigo! A gente vai perder, tá bom? A gente não vai perder! Não queria te importar! Vai arrumar nada! Vai arrumar nada! Vai arrumar nada! Vai arrumar o cachorro! Tô gostando dessa rodinha! O que que tá acontecendo aqui, hein? Muito sexy! Tô escalando o time! Boa! Independente da escala, ela já ganhou! Robinho! Pedala, Robinho! Pedala! Ponta esquerda! Tipo Cristiano Ronaldo! Não, gente, mas tem homem pra caralho aqui! Como que vai derrubar? Não tem reserva, não! Conta aí, faz as contas aí! É sete na linha! É sete na linha! É sete na linha! Puta gente mesmo! Não! Não, tá louco! Esse vídeo que eu vi não era isso assim! Não, gente! Sete, dois! Fudeu de vez! Nós estamos cheios de reserva! O que que é nosso goleiro? É o whisky! Que é a maior que a gente tem que fazer! Porra! Rata, caralho! O que que vai passar? Passa! Não, não! Passa! O whisky no gol! O whisky no gol! A bola vindo e... A bola passou! Não! Tô cheio de fome! Caralho! Caralho! Meus amigos da Laude! Não posso pegar! É verdade! É verdade! É verdade! É um alemão! Mais um alemão! Mas como é que isso que vai fazer no gol? Para ele pegar todas as bolas! Tem que colocar adesivo da Burger King na bola! Que dele pula igual a desgraça! Vai lá! Bota uma foto da tua mãe que eu pulei! Caralho! Põe no chão ali enterrado! Minha mãe morreu! Temos soldado! Quero matar a própria mãe! Sem reserva tem condição não! Coloca o Zelda de reserva rapaz! Tá louco! Tem 4 jogadores! Tem 4 jogadores! Tem 5 jogadores! Não tem reserva não! Não tem reserva não! Não tem reserva! Tem 2 reserva! São 5 na linha e 1 gol! Calma! 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 Correria não sei se vou ganharate seuots nem sabe se é o o o pro merch! Você falou! Menina, eu quero fazer esse cara de uva! De uva! Mas não pode, né? Tem que segurar um axek na casa! Vai escolmara! Já já eu verei~!! Vamos dar um feio. A gente vai ter preparado também para colocar vassoura no nariz da gente, né? Que Deus, eu peço um cabo de vassoura. Rapaz, olhando pelos vídeos, o campo parece ser menor, mano. Falar pra você, é três minutos e já pode chamar uma reserva. A minha estratégia é uma pretinha seduzente dessa daqui, o que eu vou fazer? Vou mostrar minha bunda, descontezando todo mundo pra eles se perderem. Com nós é jogo sujo mais arrumador. Não, porque se eu fizer alguma coisa... Vixe, meu amor! Gata, eu vou fazer já pra botar minha bunda. Dar um tapinha, acabou, todo mundo se concentra. Aí galera, não quero hoje... O rei do react tá aqui, só que o rei do react já tá dando desculpa de lá. É, tá ligado. Me machucaram, troca, me machucaram. É verdade, né? Não quero ver depois dele fazer o react, tem ele mesmo jogando. Ele mesmo jogando. Ó, essa hora aqui o vídeo não pegou, mas eu joguei muito bem. Nessa hora cometi gol. Bateu o medinho, o sol vai na testa. Você é louco, não só usando o medinho. Pra cansar o inimigo, a gente tá acostumando. Vocês tá acostumando, né? E o inimigo tá fodido, né? Beleza. Beleza é a estratégia dos homens, né? Cansar o inimigo, eles tão acostumados com o sol na cara. A gente não tá meio palmo de língua pra fora e é isso aí, mano. Não, a gente é da Laude. Não, a gente é da Laude. Los Grandes não. Sou Los Grandes até o final. Foi só uma brincadeira. Relaxa aí o gato. Desgraça! Tu toma leite. Pra cima, pra cima, pra cima. Manda, manda. Bateu no bombe, daqui, daqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem nunca, pô. Não cai não. Não cai não. Vem, 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 vem. Tá certo mesmo. Ué, você começou jogando errado, pô. Se não fosse... Dois toques sem coxa. Bebe dois toques sem coxa. Tá bagunçando, né? Tá bagunçando aqui. Vai machucar meus joelhos. É o Otaro da Laude. É o Otaro da Laude que machuca meus joelhos. Vai pra Los Grandes, vai. Que isso, você chega? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Tipo, nessa semana eu fiz três testes já. Qual a chance, Dani? Você vai morrer. Não, a Los Grandes mandou essa meia pra gente aqui. Obrigado pela meia, inclusive. Vou usar. Que graça ainda. Lanterna Verde, que chama. E o... Capacetinho também, inclusive. Capacetinho a gente vai usar daqui a pouco. Que graça também, quiser fazer um esporte radical. Tá aprovado, gente? Topo. Sai, Zé. Sai. Zé ainda tem problema, troco. Problemático. Gente, o Yuri tá de aliança. Oito meses com minha namorada. Que fui eu que pedi ele em casamento. Oi, Yuri. Tá na hora de você falar já. Começou o jogo, disse que ele falou, cuida pra mim. Falei, cuida pra mim não perder. Coloquei no dedo. Não foi, gente. Vamos lá, perguntar pra ele? Foi eu. Você não vai assumir o nosso favor? Onde é que o jogo? O jogo tá rolando então. Não é sua? Acabou o primeiro tempo, o bastidor... Já? Eita, cadê o meu irmão que jogou com a terceira perna? Isso, velho. Não sabe só mexer em computador, troco. Sabe fazer gol, velho. Sabe fazer gol. Caramba, por que você também bateu? Por que você bateu? Por que você bateu? Dá uma pra pelo menos ele se ligar, tu viu? Ele deu uma linha, ele deu um oquinho. Vamos, UFC, mano? É melhor que futebol. Deixa eu brincar de futebol, mano. Mas não precisa disso, tá ligado? A gente nem tava fazendo isso pros caras. Os caras vibrem aqui. O cara tá com medo. Relaxa. Eu vou bater com a rola. Relaxa. Vamos, Jota! Joga por mim, meu amor. Eu quero meu gol, hein? Ai, gente, meu negócio é fazer um gol pra mim. Relaxa! A gente já tá amassando, hein? Mas calma, né? Que um vitorioso sempre mantém a vitória debaixo do pano. Comemora, deixa o pó quebrar e relaxa. Vai fazer pra mim mesmo. Ai, apaixonei. Ele tá cantando pra eles mesmo, hein, 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 hein. Ele tá cantando pra eles mesmo, mas a gente já tá 3 a 1. Gente, fizeram um gol, eu moro no coração. Pra mim, quem foi, hein, amigo? Será que foi? Não sei. A lança vai entrar em jogo. Treta, treta, muito treta. O que será que aconteceu? Ó, ó! Sem mascote, sem bateria, sem uniforme. Aonde tem louco, pô, dá louco, caralho. O que é a faixadinha, amigo? A meu grandinho ganhou. Ué, parou, gente, o pagodinho? Cadê? Cadê o papadinho? Vamos, vamos! 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 Quem falou que vai te jogou? Eu não sei, ó. Amiga, eu não sei nem bater chutinho. Amiga, eu sou um desastre. Vai, amiga, eu sou de goleira? É, vai! Gente, vocês vão uma loucura, hein? Agora, hein? Vai! 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 Estou aqui, amor! Jogando por nem mais! A gente tá ligando nem mais! Agora é quatro, hein, ó! Entra aí, eu te ajudo, pai! Ah, vai cortar, né? Quanto que você calça aí, ó! Ó! Jogadora, hein? Gente, eu faço 38, eu tô usando 35! A minha chuteira é 35! Estamos juntos, rapaziada! Uh! Vocês seguem a gente? Ó! Vocês seguem a gente? Com certeza! Sim, louco, com certeza! Tá vendo, gente? Que delícia! Essa cabela é muito linda, hein? Meu, né? Essa cabela é mega, amor! Vem cá, Titi! Ó a sua jogadora, filha! Cê é louco! Que isso! Júlio Sala é nele! E aí, vida? Ó, petição aí pro Bruno Playhold da próxima vez botar nós pra apresentar, né? Não, é, pois é! Deveria colocar nós pra apresentar, não foi dessa vez! É isso! Mas na próxima a gente vai tá dando um feixe, hein? Vou aguardar, hein? Pode quebrar, hein? Pode quebrar aqui no Fortnite! Como nós perdeu aí, tomou um salvinho, nossa, feio, né? Um temperinho, mas... Mas o próximo é na revanche! Quero saber! Aí nós ganha e ainda narrando com você, pessoal! Assim, ganhando é uma palavra forte, mas o narrando sim eu apoio! Ganhando vocês não vão! Ganhando, é, ganhando ainda tá aqui debaixo da minha chuteira, hein? Vai lá no caminho, tá no caminho! Mas vai ter que lançar um passinho também! Não, com certeza! Ô, o pai tá desenrolando ela, ó! Ó, ó, ó! Cê é louco? Eita! Falou! Falou, meu bem! Prazerzão, tá? Prazer! No próximo a gente narra junto! Oi, gente! Pelo amor de Deus! Agora eu vou realizar mais um sonho! Não, vai lá! Eu estou aqui com essa maravilhosa! Salve, galera! Salve! Amiga, faz um passe pra mim! Me derreter aqui, né? Derreter não, derreter não fale! Uuuuh! 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 Ai, gente! Amei, amei! Mas o que quer dizer fazer? Só uma embaixadinha mesmo? Eu só queria um passe seu, só! Ai, Fabinho, maravilhoso! Uuuuh! Uuuuh! Carreira! Na próxima rolação vai ser goleira, que ela é boa te dar uma bola! Aqui é, meu filho! Na última vez que eu joguei, eu fiquei com a canela toda roxa! Cheguei com a canela toda roxa! Falei, não joga mais! Oh, meu Deus! Porque aí fica aqui, gente! Eu fico com a menina de um lado, a menina do outro! Tá do outro, justo, né? Porque aí quando fica a menina ali, os meninos ficam, ah, não vou chegar, não vou machucar! Ai, ai, não vou pôr a menina porque não tem outra menina no outro time! Bate aí, é nóis, caralho! Obrigada, viu? É nóis, eu que agradeço! Uuuuh! 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 Que lindo! Ai, Alex! Ó, a gente já tem essa radinha! Essa radinha dá sócia, hein! Gente, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo firme? Foi fácil, claro! Do mesmo jeito que a gente pensou, a gente já veio nessa intenção de ser fácil, né? Graças a Deus! Foi fácil! 7x3, hein? Gente, vocês jogaram pra caralho! Uuuu! A gente ia colocar aqui a Julieta e o Euler pra jogar, só que aí fizeram um negócio que não deu um tempo aqui. Mudaram a regra em cima da hora. Mas a próxima a gente joga, hein? Mas se ele joga, ela é 15 a 3, não é ela? Não, 15, pai! Ô Julieta, o que tu achou do desempenho do trem bala? Ah, eu achei ótimo! É, eu não vi, não! Você tá falando de principal e de futebol, rapaz? Julieta, no meio do jogo! Já imaginei logo ela, ó! No meio do jogo, ó! Não, eu iria assim, olha, o Coringa tá vindo! Como você ia defender, amiga? Eu já vou! Olha lá! Isso, mulher, ninguém passa! Ó, o Euler ia jogar, Julieta! Ele ia marcar o Coringa, como é que ia ser? Ele ia marcar o Coringa, o que que ia acontecer? Eita, me chama de Alerquina, hein? Eita, me chama de Alerquina, como é que ia ser? Como é que ia marcar o Coringa? E a pessoa se ia tomar, uuuh! Chegou? Obrigado! Ó, deixa eu te falar, eu quero revanche, porque eu marquei querendo aposta aí com o almoço, só que aí ninguém gravou, então... Não, tá baixo não, velho! Outra coisa, esse aqui é Muay Thai puro, meu time tá todo andando assim, ó! Não, foi uma só, foi uma só! Ó, pera aí, no FUT a gente já sabe que vocês são ruins, né? Já deu pra perceber! Agora eu quero desafiar vocês no Airsoft, tipo... E aí, o que você acha? Lô contra Láudio no ar sofre? Mano, sou eu, Whisky, Piri, Davi... Ó, então vou escalar nosso time, que eu acho que é bom. Kawan. Quem mais que é bom? Gusta. Gusta é bom. Seria bom por uma menina também. Daqui a pouco a gente vai conversar. Bom, ele não vai revelar o time agora. É, não vou revelar não. Deixa pra depois. Mas o desafio tá sempre. Aceito. Véi, parabéns. Muito obrigado. É nóis e em breve nós voltamos aí com revanche. Eu quero ver os dois jogarem também. Ó, sim, na revanche tem que ser Juju contra a Babi, hein? É isso, a Babi queria jogar também hoje. É, eu acho que... É, não deu, gente. Essa não rolou. A gente ia entrar no final, não deu tempo. Mas na próxima vai ter com certeza. Beijo, obrigada. Como é que tá aí, Camilizão? Acabou a cabeça pro pessoal? Cara, falar pra você, tá toda suada. Parece que não deu a piscina. Mas os caras de um banhozinho aqui dentro. Coloca a mão aí pra você ver. Deus livre. Os caras mijou aqui dentro. Vê, sim, mijou. Foi injusto. Eu quero falar que foi injusto. Deram bola múltiça pro Rutz. Mas aqui, ó. Bola cheia. Todo mérito pro meu amigo aqui, mano. Parabéns. Bola cheia, a gente trouxe. Colocou no gol, que foi o Luiz. Foi por isso que não passou. Vai ter revanche. Se der certo, nós traz uma mão ainda de reserva pra colocar no gol. Não. O Rutz foi lá na cerca e falou assim. Quem quer código indagelical? Eu pego meu pau, você falou, né? A gente vai falar, você falou pro meu pau. E a torcida alemã, você viu? Torcendo tudo pra nós. Os caras da Laude foi lá. Faz o app com as mulheres. Os caras alemãs do caralho. Os caras alemãs demais, você não... Tira uma foto só pra postar no Instagram, mano. Pra fingir que eu ganhei. Tirar uma foto mesmo. Tira cadê o seu celular. Queria agradecer, falar de jeito. Eu vou postar agora, né? Fota ou não? Não, foto, foto, retrato. Ah, viado. Vou fazer o histórico. Cara, como é que foi a moeda? O bagulho feito em satanidade. E atenção, porra. Comenta aí, ó. O próximo vídeo, ó. O próximo vídeo, ó. O próximo vídeo, ó. Jogador, cara. E aí, vambora? Cadê a sua? Não grava não, que eu não falo com o Rei do Bandeirante, não. Não quero falar com o Bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Google, churrascaria mais cara do momento. Como assim? Que sentido? Vai dar seu cu na esquina ou traficar pra conseguir o dinheiro.